Estamos indo fazer um piquenique, comer coisas gostosas, sentado, vendo uma paisagem legal. E vocês vêm com a gente, certo? Certo, vamos lá. Comer na rua, delícia. Literalmente na rua. Literalmente. Bora! Literalmente. 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 Tchau. 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 Como vocês puderam ver, a gente acabou de fazer um piquenique muito bom, muito gostoso. Você curtiu? Claro. Delícia. É muito bom, né? Você poder sair, comer ao ar livre, levar suas coisas, sua comida sem se preocupar, né? E melhor ainda, que aqui na Austrália tem estrutura para isso. Qualquer parque que você vai sempre tem uma mesa de piquenique. Quando não tem uma churrasqueira pública onde você pode fazer seu churrasquinho ao ar livre, gratuitamente, sem se preocupar com nada nem ninguém. Por isso que eles fazem, né? Todo dia a gente vê a galera tá usando essas mesinhas, usando as churrasqueiras. E isso é um lado muito legal do australiano que a gente tá curtindo desde o dia que a gente chegou. É curtir mesmo a vida ao ar livre. Eles não ficam em casa. Então, até para comer, né? Eles saem, eles levam tudo, almoça, toma café, janta, o que for. Eles fazem tudo isso na rua. É o que a gente chama de qualidade de vida. Exatamente. É vida, você poder sair na rua sem ter medo de ser assaltado, com a sua família, suas crianças, brincando no parquinho, sentar na mesa de piquenique, fazer sua refeição com sua família. Porra, tem coisa mais gostosa do que isso. Ainda mais num lugar bonito como esse. Não tem preço, né? Não tem preço. É bom demais. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa comilança aqui. Dá um joinha pra gente. Se inscreve aqui no canal. Segue a gente nas redes sociais. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Como sempre tem muita foto, muita informação legal da Austrália pra vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.